Qualquer um pode usar uma arma, mas só guerreiros forjam a sua. Hum, tomei o terceiro Q dele. Se eu não tivesse tomado o terceiro Q dele no centro... Vou ter que lembrar que eu tô sem flash. Ai, velho, nossa, esse sem flash me ferrou demais, porque eu não tinha flash pra sair do terceiro Q dele. Na hora que eu via ele vindo pra cima, eu já sabia que eu ia tomar essa play. Pelo menos ele deu o over. Ele não foi resetar logo com a kill que ele conseguiu pegar. Pelo menos deixou de boa aqui. Quanto mais a wave dele ficar viva, melhor. Eu vou precisar criar uma big wave... Pra jogar na torre dele e eu poder resetar. Eita, meu bot tá perdendo? Uma Jinx ainda. O time inimigo tem um Nasus mid? Nasus que tá upando o E? Um Nasus que joga do jeito que eu jogo? Nossa, o Trundle aqui fez minha vida, viu? O Randall fez a diferença dando esse gank agora. O que é importante aqui pra mim é comprar... Corta-cuda cedo. Esse B aqui já tem que ser meu corta-cuda. Porque o Atrox cuda demais. Bom, o Atrox perdeu o XP pra caramba fazendo isso daí. Porque ele deixou de pegar o Wave que tava um pouco de Wave na torre dele. E ainda vai me ajudar que a Wave dele vai puxar pro meu lado. Assim, de qualquer jeito. Deveria puxar. Mas vai ser melhor ainda. Peguei uma boa diferença de XP dele. Esse é o ponto ruim do cara jogar de Ignite. Ele jogou de Ignite, me matou, mas não podia resetar porque não tinha TP pra voltar. Deu Over. Ficou bastante XP atrás. Beleza, cara. Foi acirrado, viu? Ignite dele quase, quase que me ferrou. E eu querendo, tentando pegar o nível 6. Só que nenhum minion morre. Eu tava confiando muito que no meio da troca algum minion ia morrer e ia pegar o nível 6. Bom, eu já vou comprar meu Fulgor. Fulgor, cara, faz muita diferença contra a troca. Só dou muito dano. E eu vou buildar a manopla de qualquer jeito, porque a compa inimiga tá full AD. Inclusive, eu vim com o Inabalável. Esse jogo eu não vim com o Crescimento Acessivo. O Q do Caçante, agora, você precisa de mais vida pra chegar no... Na redução máxima da skill. Ou redução do... Do tempo de conjuração. Só que... Esse jogo aqui, por ter Janna, por ter Nasus... O Inabalável era uma skill boa. Ah, por que que ele tá morrendo tanto? O Inabalável foi eliminado. Terran Spray Inimiga. Ah, já foi despaixonado. O Inabalável é o Inabalável. O Inabalável é o Inabalável. O Inabalável é o Inabalável. Ah! O Inabalável é o Inabalável. Inabalável é o Inabalável. O Inabalável é o Inabalável. Cara, ele flechou. Ele ainda jogou bem, viu? Porque... Eu não tava esperando o Flash dele, porque senão eu podia ter usado o meu W pra não ter tomado o terceiro Q dele com ele me levantando. Eu tô dando esse over Porque eu tenho o TP O W, cara, esse negócio do W do caçante Tá mais Durando mais Contra a Trox é uma maravilha Então se bem que eu quero fechar A manopla quanto antes Quanto antes eu fechar A manopla mais fácil fica de jogar Essa matchup aqui Já passou Eu tava puxando o Wave Quer dizer, o Wave tava na minha torre Não tinha como eu fazer nada Eu acho que eu quero Eu realmente pensei que o Lee Sin iria vir pra cima Eu só preciso de um Minion Pra eu fechar a manopla Bom, agora eu já peguei uma boa vantagem Mano, o Arauto me matou Mano, se eu morrer foi por causa do Arauto Nossa, velho Eu joguei tão certinho Só que o Arauto quase me matou Porque o Arauto me deu um dash pra trás Ai, velho Tá bom Tá ótimo, velho Eu tô muito forte O Lee Sin tá tentando Mas os ganks dele Não tá dando bom não Já tô bem forte Agora que eu fechei Manopla Bota galvanizado Aí já tem um corta cura Se o inimigo perguntar Eu sou a resposta Boa, vou matar Alguém mata a Jinx Não importa Não importa quem seja Alguém vai conseguir matar essa Jinx O inimigo está invencível Invencível Vou pegar esse CFB de torre Isso sim vai fazer diferença Uma luta limpa Honra caçada O ruim da Pink Com esse drag aqui É porque O cara vai passar no mato 100% das vezes Mas não tava aqui Vamos fazer brasa de Bami Vou fazer o Eged Porque vai ser bem forte Principalmente Tem muito campeão melee No time inimigo Quanto mais melee Melhor eu aproveito As vezes um guardião Deve se tornar um guerreiro Oxe, esse Jace jogando o cara pra longe Cara, o Tramble Ele não soube Ele comprou a play Comigo não estando perto Não tem como ele comprar um 2v1 Cara, essa Jinx vai me preocupar A luta é uma luta E a luta é uma luta Para ver o Ahino O seu choque É isso O seu choque Ele não sabe Que dor Ele não sabe O seu choque Você vai ver A luta é uma luta E o seu choque O seu choque O seu choque O seu choque E o seu choque Se eu pegar esse gold de segunda torre aqui, eu já fico extremamente... Ah, não vou conseguir, né? Tinha que ter uma Jinx aqui. E eu já gastei ult. Se eu tivesse ult, até dá pra tentar brincar com ela. Cara, fechar a quarta... Como a Jinx é uma campeã que dá muito auto-ataque, fechar a armadura de espinho cedo vai fazer diferença pra caramba. Porque aí toda vez que ela estiver me irritando, ela toma muito dano de volta. No caso dela, vale a pena. Cara, que delícia. É uma comp full AD. Os caras metem uma comp full AD, a Jinx me deu zero de dano na troca inteira. Eu achei senazos aqui com essa capa da agilidade. O ideal agora seria eu tentar levar a T2 do bot. Não tem pra que eu ficar top, sendo que o top eu vou ficar na T3 dos caras. A Jinx, pra me dar dano nesse jogo, ela vai ter que buildar penetração de armadura. Enquanto ela não tiver penetração de armadura, eu tomo quase zero de dano. Eu acho que é mata gigantes que ela tem que ter. Eu não lembro se o nome do item é mata krakens ou mata gigantes. Não, mata krakens é o que ela tem. Mata gigantes eu acho que é o... Eu não lembro o nome dos itens de ADC, velho. Lembranças do Lorde Dominique. Eu não lembro se é isso. Eu não lembro se é isso. Não lembro, gente. Bom, se o Nazus tivesse ult antes, ele vacilou, ele demorou muito pra usar Eu tenho um TP, mas não vale eu dar TP sem resetar antes não Cara, eu queria que ele tivesse um minion vivo, eu precisava de um minion vivo ali, um De um só para o Oralto não dar essa terceira cabeçada, o TP parava o avanço Mano, eu quero pingar, eu odeio essa roda de pings nova, velho, é muita coisa Olha o tanto de ping que você consegue, você quer pingar que você vai para um lugar Trinta coisas diferentes Bom, agora eu já estou gigantesco Se eu quiser fazer aqui uma handwin, já era, eu tenho opção, ou coração congelado Ou handwin, handwin eu acabo de vez com o dano da Jinx, porque ela está buildando crítico Aí eu vou reduzir 20% de crítico Só que se eu fizer também coração congelado, também vale a pena Eu tiro 20% de ataque speed de todo mundo Vamos lá, handwin vai ser bom só contra a Jinx Mano, meu microfone quase caiu No meio da play o microfone quase caiu Cara, não tenho o que dizer Eu não sei o que o Nasus está buildando, eu só queria saber isso Mas eu já estou tão forte que esse jogo aqui, meio que, eu não estou mudando Nossa, calma aí Calma aí, que play foi essa? O que aconteceu aqui comigo ali sim, velho? Ou será que foi o W do... Cara, eu queria morrer para o Aatrox Eu prefiro morrer para o Aatrox Ai, mano, eu queria morrer para o Aatrox Eu acho que o W do Aatrox me puxou de volta Eu não entendi ali o que aconteceu Cara, último item Eu quero um item de move speed Eu quero fazer... Não é um item bom caçante Na maioria das vezes Mas esse jogo eu quero Quero muito o coração do defunto Para ter move speed absurdo E correr atrás da Jinx Porque se eu não tenho um Ghost Eu não consigo chegar na Jinx Meu Ghost é totalmente O que faz eu depender De conseguir chegar nela Ainda mais com uma Janna do lado Já é difícil chegar do lado Atrás da Jinx De qualquer jeito E não vai ser bom só contra ela É bom contra o time deles inteiro Cara, eu tinha pensado muito Que aquilo ali tinha sido a ult do Lee Sin Mas não foi a ult do Lee Sin Que me puxou para trás Foi o W do... O do Aatrox mesmo Porque depois o Lee Sin ultou Seu inimigo foi eliminado O que foi sido? Sua equipe destruiu o motor O que foi eliminado? Ah Acabou minha ult, agora Acabou minha ult, vamos embora Nossa, isso aqui é alma nossa já? Alma do oceano Num jogo desse pra mim Uma luta limpa, honra caçada Não tinha pique melhor que caçante Pra essa partida aqui E sinceramente Se o Nasus não estiver muito forte Nasus não clica contra caçante não Ainda mais contra esse caçante que agora Sei assim, antigamente O late game do caçante antigo era mais forte Só que o W desse caçante novo Dá bem mais possibilidade Cara, eu acho que dava pra gente rushar mid e já era Bom, Jinx morta só tem um Nasus viva, GG É o começo de outra É o começo de outra É o começo de outra Coitada da Jinx, mano A Jinx tava gigantesca, mas quando ela viu o cacete não teve muito o que fazer Que isso, eu fiquei muito forte essa partida aqui Bom, mas foi isso daí É, big aqui Um abraço Se você gostou do meu conteúdo Não esquece de deixar um like Deixar um comentário se possível Isso aí vai me ajudar pra caramba Continuar aqui com o YouTube Um obrigado especial aos membros Que estão sempre fortalecendo a gente E até o próximo vídeo E deu queimado Curado O C9 foi torrado